O Museu da Água de Indaiatuba sediou um evento em comemoração ao Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Visual nesta quarta-feira, 13 de dezembro. A Associação de Deficientes Visuais de Indaiatuba, ADVI, compartilhou experiências no evento, que contou com palestras e roda de conversa. No Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Visual, a importância dessa data é mostrar à comunidade, à sociedade, o quanto deve ser importante a inserção do deficiente visual na sociedade, de todas as formas, de todos os meios, no lazer, no esporte, na cultura. Segundo o nosso censo de 2010, estamos no aguardo do último censo oficial, nós temos em Indaiatuba aproximadamente 2 mil deficientes de baixa visão e 500 pessoas com a cegueira total. A nossa mensagem é trazer o assunto enxergando as diferenças, porque todos nós temos as nossas diferenças e os temas que nós vamos abordar são os sete princípios da felicidade, que vai mostrar a importância de nós focar o olhar do coração, dos olhos, naquilo que nos faz bem. Como que você acha Indaiatuba? Indaiatuba está em relação à oferta de acessibilidade para esse público? Indaiatuba é a cidade que está buscando favorecimento para esse público, buscando essa acessibilidade. Isso que é importante. O importante não é estagnar nem ficar aguardando o que venha, é ir em busca. E eles nos procuram e eles perguntam qual a melhor forma, o que devemos fazer para melhorar a acessibilidade. E daí, aos pouquinhos, degrau por degrau, a gente vai deixar a cidade totalmente acessível. O nosso telefone de contato é o 19-99-226-4754. O nosso grupo tem acesso na Faculdade Anhanguera, rua Cláudio Dalcanton, número 89, bairro Cidade Nova. A escritora Raquel Alves, filha do escritor Rubem Alves e também deficiente visual, participou da roda de conversa. Eu acredito que eventos como esse são muito importantes porque as pessoas precisam ressignificar a forma de olhar para as pessoas com deficiência. Uma pessoa com deficiência é exatamente isso, é uma pessoa. Ela não é a deficiência, a deficiência que ela tem não resume o que ela é. E muitas vezes eu, enquanto deficiente visual, encontro situações de pessoas perguntando para o professor que está do meu lado, se eu assino, o que eu quero tomar, como se eu não estivesse dentro do meu corpo pelo simples fato de eu não enxergar. E isso, infelizmente, é extremamente comum. Então, esse tipo de evento traz à tona o que a gente tem dentro da gente, o que a gente tem para oferecer para a sociedade é muita coisa. Geralmente, a gente surpreende as pessoas pelo nosso potencial. E é preciso lembrar disso até para a sociedade lembrar que nós somos iguais enquanto cidadãos de direito. Apenas isso, mas enquanto seres humanos, nós somos essencialmente diferentes. Então, não é só a diferença enquanto deficiência, mas é a diferença no comportamento, no jeito de ser, no jeito de pensar e de querer conquistar o mundo. Então, assim, eu boto fé nesse evento e a minha fala é toda pautada nessa questão humana de acolha, seja uma pessoa. O Jung, que foi um psicólogo, ele tem uma frase que diz domine todas as teorias, conheça todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E é isso que a sociedade está mais precisando. E é isso que me faz falar e defender a causa das pessoas com deficiência. Eu perdi a visão de pauta adulta. Então, eu acho que não é só a direção da família para mim, mas a de mim para a família também. Porque eu tive que ensinar a minha família um novo jeito de se relacionar comigo. Então, a família não vem pronta, ninguém está pronto. Eu não estava pronta, a minha família também não. E foi uma construção conjunta de eu ensinar as pessoas a melhor forma de me ajudar e as pessoas irem aprendendo também. Eu acho muito importante a gente lembrar que ninguém mais é pronto. E a gente tem que se construir junto. E a minha família se construiu, se reconstruiu junto comigo. A construção da inclusão não é feita só com patamares técnicos. Ela é feita, acima de tudo, com a humanidade. E a humanidade ainda não está pronta. A sociedade precisa se reconstruir assim como a família. Ela precisa aprender que... A gente tem que lembrar as pessoas que elas são pessoas. As pessoas se esquecem disso. É muito curioso. Então, o fato de a gente lembrar as pessoas que elas são pessoas já faz tudo começar a acontecer naturalmente. O fato de querer ajudar, de querer acolher. Então, se não adianta a gente ter todas as questões técnicas muito bem resolvidas se a questão humana é deficiente junto com as pessoas com deficiência. Então, a humanidade tem que se reconstruir com a sociedade para começar da sede.